A CIDADE NO BRASIL Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber, Ele é o amigo, o fiel, Cristo Jesus, o Emmanuel. Os bons conselhos de Jesus são para mim divina luz, eles me trazem retidão e divinal consolação. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber, Ele é o amigo, o fiel, Cristo Jesus, o Emmanuel. Eu vou avante com valor, sigo por fé o meu Senhor. No céu um dia ouverei, igual a Ele então serei, Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber, Ele é o amigo, o fiel, Cristo Jesus, o Emmanuel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL